Rosas de Ouro, de 92 Que samba maravilhoso, gente O sambódromo era totalmente diferente do que ele é hoje O Rosas de Ouro é aquela coisa Aquela escola que traz aquele frescor Aquela coisa do acabamento Que São Paulo não tinha muito na época Fantasias bonitas O carnavalista que é o Tito, Arantes Não sei por onde anda, onde o dia O samba é icônico da escola, clássico A escola canta ele até hoje nas quadras Inclusive já cantei ele nas quadras do Rosas Tietê, quero um dia beber você As crianças virão Saciar a sede na conchinha da mão Delícia O povo tá se jogando nesse samba maravilhoso Solada, tá? A Rosas de Ouro é a segunda escola de esquilar, viu? Segunda E ela é a campeã E realmente é um desfile de campeã E saudade do carnaval de São Paulo de outrora Sou doutrina Cantor, cantor E aí E aí E aí